Meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Aqui é o Gias Beste das Plantas. Hoje eu estou mostrando aqui para você a árvore figueiro elártico. A figueira elártica é uma árvore muito grande, das raízes muito brutalmente, mas é uma planta também que ela está tendo uma moda, ela está sendo muito usada para ser plantada em vaso. Então, eu cortei aqui esse galho, eu vou colocar agora na água, vou colocar na água, esses galhos aqui, está vendo? Vou colocar ele na água, vou deixar ele por alguns dias na água para ver se ele solta a raiz. Essa figueira elástica é muito plantada em praças, mas ela está tendo uma moda muito bacana para ser plantada em vasos. Então, nós vamos colocar ela aqui dentro da água e depois nós vamos mostrar para vocês se ela pegou raiz ou não, tá? Porque esse aqui você pode plantar em vaso, fica muito bonito em vaso, um vaso ornamental, fica muito bonito, tá bom? Então, você corta, deixando sempre essa folha assim, um pedaço de madeira, né? Assim, um pedaço de madeira aqui, ela pega a raiz, tá? Esse aqui é um pedacinho que ficou sem folha, e eu já vou colocar já, já vou colocar já aqui, ó. Esse aqui também ficou, essa daqui também, ó, está vendo? Aí eu vou colocar ela na água, vou deixar na sombra, aí eu vou mostrar para vocês depois, tá? Como que ficou, tá bom? Então, lembrando que eu não vou colocar água de torneira, eu vou colocar água filtrada por causa do cloro, tá bom? Então, vou colocar aqui, deixar aqui, né? E vou mostrar para vocês agora como que nós vamos fazer.